O 30º Batalhão está completando 17 anos de instalação em Januária. E a cada dia, os policiais militares realizam atividades para marcar o aniversário da corporação. Nesta quarta-feira, uma ação cívico-social movimentou a cidade. A Praça Tiradentes abriu espaço para a cidadania. A ação cívico-social organizada pelos policiais militares do 30º Batalhão de Januária oportunizou à população da cidade atividades essenciais com a participação de vários parceiros. O Instituto Federal do Norte, Minas, Campos Januária, trouxe um caminhão com acesso à informática. Já os funcionários da CEMIG trabalharam o controle eficaz de consumo de energia elétrica. Por exemplo, o chuveiro é um aparelho que gasta muito. A potência dele é 4 mil e 4 centímetros. As explicações chamaram a atenção de Bruna. Eu achei muito interessante porque a gente aprende coisas novas e também vemos que tudo isso a gente tem que saber desde pequeno. Então, assim, muito interessante, gostei muito e está bem legal. Que temos que economizar energia, que custa caro e que energia, sem energia nós não vivemos, né? E que então, preserve, mas com cuidado, sim. E ter cuidado com o fio também. Na área da saúde, a demanda ainda era maior. Muita gente esteve na praça para a aferição da pressão arterial e o teste de glicemia. Esse tipo de ação é muito elogiado pelas pessoas. É muito importante, ainda mais uma população fraca, que não pode estar no metro todo dia. Para mim é muito importante isso. Ah, isso é muito bom. A gente aqui em Januário, nós precisamos disso. Aqui a saúde aqui ainda demora muito para chegar aqui. Quando chega isso aí, para nós é ótimo, é bom demais. Ainda mais a gente que já é portador de pressão alta, diabetes, igual eu já sou, né? Nós precisamos de fazer esse exame pelo menos uma vez por mês, né? E isso é muito bom, eu acho muito bom, eu estou nota 10. Houve também oportunidade para tirarem o documento de identidade, mais assistência jurídica. Os adolescentes brincaram de pula-pula e ainda teve gente fazendo demonstração de jiu-jitsu. A modelagem de objetos através da maizena foi outro momento que atraiu a atenção de muitos visitantes. Fernanda não escondeu sua admiração. Ah, eu achei mais interessante, foi a massa. Usou muita coisa para fazer um bichinho de nada. E não só a massa, é interessante que a gente pode usar isso não só para brincar, mas também para vender, para manter em casa, para fazer bichinhos de geladeira, para fazer qualquer coisa que a gente quiser. Gostei muito. É muito, assim, dá para a gente aprender muita coisa, dá para a gente produzir muito. Toda esta ação teve como objetivo aproximar a polícia militar junto com a população. Com certeza, os objetivos foram alcançados, temos a participação da comunidade, dos alunos das escolas de Januária. Foi um grande evento aqui na área de Januária, uma vez que a cidade é carante de tais eventos, né? Exatamente, é um dos objetivos, hoje a polícia prega isso, essa aproximação com a comunidade e a comunidade também está aberta para estar fazendo esse contato com a polícia.